o salve humanos beleza hoje aqui com vocês para mais um vídeo e bom manos o vídeo de hoje vai ser uma dica para você melhorar e seu desempenho contra um certo personagem do street fighter 6 mano se você já tá jogando arranque do street fighter 6 muito provavelmente você já pegou um blanca que fica só fazendo isso aqui ó o tempo todo ó e bom anos o blanca retornou aí no street fighter 6 voltou em uma das suas melhores versões de toda a série né boneco tá extremamente safe tem muito dano nos ataques então manos para muita gente é que não tem tanta experiência ou se for dependendo do boneco com qual você tá jogando né do personagem que você tá jogando você pode ter um pouco ou até até mesmo muita dificuldade de enfrentar um blanca fica só fazendo o holding ball o tempo todo beleza então esse vídeo aqui a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês aí de algumas táticas para você tentar melhorar um pouquinho na partida aí quem sabe até fazer uma ofensiva contra o blanca beleza vamos lá então manos bônus estamos aqui então training mode tá peguei o look aqui manos olha o blanca né a gente poder fazer o teste peguei o look porque fica mais fácil de ativar né a ação do blanco ó de executar o ataque para a gente poder fazer os testes aqui ver o que que dá e o que que não dá para punir o blanca nesse ataque aqui beleza então antes primeira coisa que você pode reparar aqui ó esse ataque forte do blanca e ele pega a tela toda a conforme vocês podem ver ó e pega a tela toda deixa o blanca menos 15 só que o problema mas é que reseta após esse ataque ó dependente da distância só o blanca ele sempre vai resetar manos quase que para o final da tela ou seja defender você não consegue drive pé e nem drive rush você consegue dar tempo de chegar nele ou mano beleza então ó defesa não funciona drive parry é mais drive rush não funciona o que que sobra para a gente poder tentar ah tem um drive impact certo bom vamos ver se o drive impact funciona para punir o blanca o drive impact e não pega o ifo golpe e além disso ainda me deixou menos 24 frames ou seja se eu tentar punir esse ataque aqui manos com um drive impact eu vou tomar uma posição severa né se você fizer antecipado você fica menos 16 mas ainda assim é uma punição com botão forte que vai tomar do blanca ou seja péssima escolha para tentar punir esse ataque do blanca então ó as nossas opções a gente já testou drive impact não funciona drive parry não funciona porque o blanca reseta a posição dele por campo da tela né e nem o drive rush consegue chegar nele apesar de ele ficar menos 15 certo é defender também não funciona além disso mas defender é horrível porque além de você não conseguir punir ele olha só da barra de um quadradinho inteiro na defesa que arranca ou seja se você ficar só defendendo esse ataque aqui rapidinho você vai entrar em burnout e entrou em burnout no street fighter 6 eu nem preciso falar para você que vai acontecer com você né então já era então beleza então manos dessas três opções que a gente falou aqui né defender drive parry drive impact sem né sem chance de causar qualquer dano no blanca aí aqui com o rolo em ataque beleza então bom mano falamos de falando dessas três opções mas ainda tem o perfect parry né será que com o perfect parry eu consigo né apesar de ser uma opção bem mais complexa né porque exige um time absurdo do tempo né você tem que fazer o drive drive parry a um frame do do ataque do seu oponente ou seja extremamente arriscado você tem que ter uma prática muito boa né poder acertar um com o perfect parry vamos ver se ainda assim mesmo com o perfect parry se o blanca ainda toma punição nesse rolo em ataque quer dizer o quarto tentativa e ainda nada ó aí consegui opa mesmo com o perfect parry ele fica menos 13 mas ainda assim a distância não me permite punir puramente com um firs por exemplo não é um golpe forte poxa mas será que nem o perfect parry realmente dá para punir é consegue punir isso não é possível mano que esse ataque é tão bom assim impunível né blanca vai sair é ileso com o perfect parry mano é possível punir o blanca assim mas só se você fizer um drive rush logo após o perfect parry ou seja você tem que acertar o perfect parry e além de acertar o perfect parry você ainda tem que fazer um drive rush né o que não é tão complicado mas ainda assim um trabalho a mais além disso mano o dano ele escalona demais ó como vocês podem reparar ali o perfect parry mano ele escalona demais o dano do ataque ou seja 50% de escalonamento do dano no primeiro hit e os outros hits subseqüentes vai arrancar praticamente nada do blanca mano é uma forma de punir é porém no meu ponto de vista a relação custo benefício risco né risco benefício recompensa mano é muito ruim tá na opção do perfect parry né além de que você se expõe no risco muito grande tá né de tentar acertar o botão certo ou não e para ter uma conversão de dano tão pequena assim certo então manos defesa normal não funciona drive não é drive parry normal não funciona drive impact curada perfect parry funciona beleza bom mas será que então só é possível punir esse ataque do blanca com perfect parry eu digo para vocês que existem mais duas formas manos de se punir esse ataque do blanca né a parte de jogar uma fireball ou fazer um um super né um especial um um super ataque ali né um especial de algum personagem ou usar uma fireball né a parte disso existem mais duas formas de você punir o blanca em game né sendo a primeira delas um pulo para trás e como vocês puderam ver ó eu ganhei um full panache contra-ataque né iniciando ele com uma voadora então mande só pular para trás é uma forma de você punir esse role em ataque do seu oponente porém manos pular para trás só funciona em uma condição específica que é o canto de tela por exemplo eu tiver no meio de tela ó não vou conseguir punir ele entendeu então é uma opção manos que funciona também funciona mas manos é muito difícil e é muito e também eu vejo como sendo uma ela funciona parcialmente né ela funciona sobre determinadas condições e dependendo das condições ela pode ser até a melhor opção manos mas eu não recomendo também você fazer isso sempre né se você tiver principalmente quando você não tá jogando com um personagem de de magia né de fireball personagem que você tem que tá aqui ó para causar dano ela vai ser muito pouco efetiva para você manos para você é conseguir punir ele entendeu então qualquer condição essa condição de pular para trás funciona né assim como perfeita pele mas só funciona se você tiver no canto da tela e além disso mando o segundo risco que essa opção de pular para trás ele traz para você é também o risco mas de você tá se colocando no corner ou seja você ficando para trás você tá se levando para o canto de tela e manos se colocar em situação de canto de tela nesse jogo é a pior situação que você pode ter porque porque se você tem que você vai ter que se preocupar com drive impact drive rush né voadora ou seja muito condicionalmente essa opção ela só é válida manos se você já tiver no canto de tela e percebe que o seu oponente ele tem um padrão para para fazer esse ataque ó aí sim vale a pena e aí nesse caso mando eu recomendo como sendo a melhor opção que você tem para punir esse golpe beleza o perfective parry até funciona porém é arriscado porque por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês mano só então vamos lá vamos ver o que acontece ó e aconteceu aqui manos o e for simplesmente o meu oponente ao invés de usar o o ataque forte ele usou fraco ou seja no ataque fraco o blanca ele diminui o range do ataque e eu fiquei menos 67 para o blanca me moer do jeito que ele quiser até fazer um pulo se ele quisesse ele fazer para me punir entendeu ou seja o perfect pelo irmãos além de dar pouca recompensa vai te colocar no risco gigante do seu oponente mudar o padrão de ataque dele e que o e-fight catar no agarrão arrancar 25% 20% da sua vida no agarrão de contra-ataque aí manos é que entra a grande dica desse vídeo o rolo em ataque do blanca é punível com qualquer botão normal que tenha um alcance grande e que seja rápido você tá falando sério pois é manos acredite ou não não fica explícito mas esse golpe ele tem um rush box punível e além do mais sempre vai te recompensar com uma conversão de contra-ataque com blanca em juggle ou seja meus queridos você tá aqui ó jogando com o blanco ó e viu só o time certo mandos ó ó o que aconteceu ali e simplesmente iniciei a conversão 20 20 e 20 de de dano no blanco certo acertando um golpe nele ah mas pô ali ele fez o ataque fraco vou de novo e simplesmente viram interrompi com o botão forte ganha um jogo para poder punir ele e simplesmente interrompendo com o normal mandos ó normal médio é claro né que manos que isso aqui pode parecer arriscado manos porque ele é óbvio que esse para você punir desse jeito exige um pouco de treino e time mas manos é ainda assim é uma opção melhor do que você se arriscar tentando fazer um drive power né digo um perfect power se você quiser só se defender e não atacar né você pode simplesmente fazer o drive power porque porque ele é uma boa opção de defesa né você não vai ficar exposto é tão exposto assim contanto que você esteja essa distância porque se ele fizer o fraco vai o de fai ele vai te agarrar e vai te arrancar 20% da vida né mas se você quiser aí uma uma forma de de não sofrer né tanto assim com esses ataques manos puna essa investida do blanca é só treinar mandos um pouco time ó só treinar um pouco mandos o time que você vai conseguir pegar o tempo de punir ó ó ó boas chances de de causar de uma conversão muito boa ó no blanca entendeu simplesmente punindo com o normal é ou seja treinar um pouco isso aqui manos treina o time que você vai parar de sofrer na mão desses blanca noia do ranking do street fighter 6 beleza resolvi fazer esse vídeo aqui manos porque eu sofri muito com isso nos dias né nesses últimos dias tá jogando na ranking peguei um cara que eu tava jogando com ele mano que ele só fez isso a partida toda e aí eu tentava punir ele fazer perfect power e não era efetivo às vezes o ifava e aí eu resolvi vir no treino para poder né pensar em alguma outra forma de né talvez tentar criar uma estratégia e achar essas duas opções ou seja as duas melhores opções já puniu blanca então pulo para trás se você tiver se você tiver no corner ou simplesmente pegando o time para interromper esse ataque dele e depois voer ele livremente beleza então mano essa foi a dica desse vídeo espero que vocês tenham curtido então ó drive impact furada defender furada perfect power arriscado pulo para trás funciona se você tiver no lado do canto da tela punição né é do golpe com normais excelente tá tudo que você precisa é treinar o time tá mano ó um pouco tempo ó um pouco tempo se vocês vão pegar o padrão ó ó ó aí você tem que ajustar a distância a distância de perto é mais forte é mais fácil de punir porque é porque você já aperta o botão automático ó o tom sai rápido aí a chance é menor de uifar ou de antecipar né o conecte do golpe do blanca então mano super recomendo que vocês treinem isso aqui porque vai te ajudar muito a não sofrer mais mais na mão desses blanca noia do street 6 beleza então é isso mano se curtiu a dica deixa um likezinho aí se inscreve no canal tá a gente vai estar trazendo dica dicas para vocês aí conforme a gente vai fogando a experiência do street 6 tá para você parar de sofrer mano na mão na mão desses bonecos safados aí ó tem ataque de tela toda que fica safe fechou então é isso mano um grande abraço fiquem com deus obrigado pela presença pelo carinho é nós fui valeu